Além do Beers Mint e do Brewfather, que vai ser o foco da nossa conversa hoje, o que você conhece mais legal de software, seu giro, por aí, Marcelo? Então, tem muita coisa por aí. Tem desde softwares pequenos, vou falar assim, pequenas calculadoras, tem apps, por exemplo, pequenos disponíveis tanto para a plataforma Google quanto Android. Tem um app que eu gosto muito que se chama Lúpulo, uma base de dados muito legal de Lúpulo, uma coisa bacana para você pesquisar. Tem muita coisa web também, como lá no site do Bruce Friend, que tem aquela calculadora fantástica, que todo mundo conhece, mas lá também tem um software de elaboração de receita, que é muito bom também, e é totalmente gratuito. Então, tem muita coisa que existe, mas tem pouca coisa que vinga, né? Então, hoje, dois grandes produtos, né? Beers Mint, que é um software que já tem mais de 10 anos, feeders de mercado, e o fato de que ele tem uma velocidade vertiginosa, né? Um software que deu certo. Você se lembra daquele site de Brutold? Sim. Eu usava bastante ele quando eu estava começando no Brismith, já estava começando a caminhar bem no Brismith, mas eu gostava de usar o Brutold, porque ele tinha um banco gigantesco de receitas, ele tinha um editor de receita básico que você podia pegar, ou criar coisa nova, ou pegar as deles e fazer alterações, e ele ainda tinha conversão dele de dado em Brismith também, né? Isso, né? Salvava no formato XML lá, que você podia importar para o Brismith. E também, para o Brismith, salvar XML e importar nele também. Um formato lá que eu nunca nem vi onde é que era, era um tal de join. Um formato join. Até o Brismith tem esse padrão aí, que eu nem sei qual é o aplicativo que usa. É uma pena que eles não continuaram, né? Era um site muito legal, cara. Nossa, como eu usava aquilo de referência para poder criar receita, cara. Exato.